Olá, meus irmãos, Santa Paz, bom dia! E aí, como é que tá? Tudo bem? Acaba de começar o melhor dia da sua vida, hoje, exatamente hoje. E hoje, à meia-noite, vamos abrir o jejum coletivo, amado. O jejum das portas abertas. Vai ser lindo, hein? Você pode avisar pra todo mundo e você tem que chamar as pessoas pra fazer esse jejum. Aliás, o nome de jejum coletivo é pra isso, pra você convidar as pessoas. Aliás, as pessoas estão passando tantas lutas, né? Tanta luta, meu irmão. É luta no casamento, é luta financeira, é luta na saúde. Convida elas pra elas serem abençoadas, depois elas vão te agradecer. Tá ouvindo? Elas vão te agradecer depois. Compreende isso? Então, quanto mais pessoas você convidar, mais abençoado você será, tá? Compartilhe essa oração do dia agora, pra consagrar seu dia. E copie o link e manda no WhatsApp das pessoas. Eu tava olhando aí o status do WhatsApp de vocês aí. Fiquei muito feliz. Porque eu me achei lá no status. Tá lá a live do bispo lá. A live de outros bispos também estão lá, mas não tem problema. Coloca eu aí no meio também aí, pra abençoar as pessoas, tá bom? Se inscreve no canal, clica no sininho, na palavra todas. E não esquece, ó, deixar o like, aperta o joinha aí pra abençoar o canal, tá? E a nossa missão, meus irmãos. Deus deu uma palavra linda meia-noite, nove da noite ontem, né? Falando acerca da clínica que nós vamos ajudar. São mais de cem internos, mais de cem homens e mulheres que estão lá lutando contra o vício. Estão precisando de alimentos, precisando da nossa ajuda. A Bíblia fala que quem ajuda o necessitado, empresta pra Deus. E lá no Salmos 41, eu falei disso no meia-noite, né? O Salmos 41 fala que quem acorde o necessitado, o Senhor o livra do dia mau. O Senhor o faz feliz na terra. E na enfermidade, o Senhor o assiste no leito. E afofa a cama pra pessoa dormir. Assistir, quer dizer, ajudar. Hoje você tá estendendo as mãos. Amanhã eu vou estender as mãos pra você. Que vai chegar o dia mau. A Bíblia fala que o dia mau chega pra todos. O dia que você precisar de alguém, você vai entender isso daí, tá? Imagina você tá na cama e não tem ninguém pra te ajudar. Sabe por que muitas pessoas ficam doentes e ninguém ajuda? Porque ela é dura de coração. Que a Bíblia garante no Salmos 41 que quem faz o bem ao pobre, na enfermidade, ele vai ser assistido por Deus. Deus vai enviar pessoas pra cuidar, pessoas pra zelar. Então ajuda, tá? Ajuda com uma cesta básica ou mais. Parte seu pão, independente do tamanho dele. Dá um pedacinho lá. Nem que seja uma oferta pequenininha, faça pra ajudar. Tá bom? Salmos 42 fala assim, ó. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Senhor, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Meu Deus, olha que tristeza, gente. Enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está. Cadê teu Deus? Engraçado, né? Quando nós estamos bem, Deus tá abençoando, não falta nada. Tudo dando certo. Ninguém pergunta isso, né? É, quando tem dinheiro, tem tudo, ninguém pergunta isso. Mas quando estamos maus, passando por provações, que é normal, aí um monte de gente pergunta, onde tá o teu Deus? Você vai ver onde tem que estar o nosso Deus, mamãe. Você vai ver porque ele vai mostrar. Exatamente, Deus vai te prosperar, te abençoar, te curar. Todo mundo vai ver Deus na tua vida. Quem tá procurando, vai ver. Porque ontem à noite Deus falou que a nossa história não ia ficar assim. Não vai mesmo. E não vai mesmo. Deus tá vendo o teu choro, a tua lágrima. De noite, você tem molhado o seu travesseiro, alagado a sua cama, como diz aqui nos salmos, né? Ele vai te honrar. Ele tá vendo as pessoas te afrontar, algumas perguntando da sua fé, perguntando do seu Deus. Eles vão ver. Quem procura, acha. Eles vão ver, porque Deus é bom. E eles vão se curvar pra esse Deus. Te digo mais. Vão servir o seu Deus. Vão servir o seu Deus. Porque ele tá falando aqui no finalzinho, ele fala assim, ó. Por que estás abatido, ó, minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Por que você tá preocupada? Hã? Espera em Deus, pois ainda louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus. Você vai louvar o hino da vitória, meu amado. É forte essa palavra, não é? Que coisa maravilhosa. Leia comigo o Salmo 23 em voz alta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei a casa do Senhor para todos sempre. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe o nosso dia, Pai. Hoje vai ser um dia maravilhoso, Deus. Consagre o nosso dia, vai à nossa frente. Faça-se cumprir a profecia de que a bênção financeira será achada. Eles serão honrados financeiramente para honrar o Senhor, como foi falado no voto, para as cestas básicas. Quem receber cem vai dividir o pão para comprar as cestas básicas. Deus, coloca nas mãos deles o que eles nunca viram, para que eles possam dividir o pão e a gente levar as cestas básicas na clínica, meu Deus. Eu declaro isso, eu profetizo isso. Em o nome de Jesus, cada nome que está dentro desse óleo de fogo, sejam abençoados com o sagrado e todas as portas se abram. A foto do olho, a foto das mãos, recebam visão e prosperidade. Meu Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre o nosso dia hoje. Hoje vai ter surpresa, hoje vai ter vitória. Consagra também o nosso copo com água, Deus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que em beber esta água seja abençoado. Em o nome de Jesus, amém. Viva a sua água e seja abençoado, meu irmão. Glória a Deus, que maravilha, tá? Um dia maravilhoso para todos. Hoje é meia-noite, tem jejum, tá? E se precisar, me chama. Manda nome, fotos, tá? Para o propósito do monte, no dia 30. E dia 30, se Deus quiser, no dia 1º, a gente leva as cestas básicas lá. Se Deus quiser. Amo vocês, fiquem com Deus, tá?